Vamos lá para mais um conteúdo de family fri... Ah, mano, Orochi, véi... Como é que é, pessoal? Salve a torna a área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui, viu, vinha, ligando para véio no face. Orochinho, mais um vídeo no Facebook, mais um vídeo de véios do Facebook do Orochi. É a continuação de um vídeo que ele fez há um mês, eu acho que foi há um mês, já foi há muito tempo, mas, mano, é muito bom ver ele fingindo que é uma véia e ligando para os outros véio, mano, ai... Já reagi à primeira parte, se quiserem ver, procurem aí que está no canal em algum lugar, não é? Porque eu posto muito vídeo, mas procurem o título do vídeo, Salvatore React, que vão encontrar. E agora vi o vinha ligando para véio no face, mais um vídeo destes. Portanto, já sabem como é que é, vídeo original na descrição, deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar no botão quem não é inscrito. Deixa um bocado até ali carregar em inscrever-se, mais de metade das pessoas que vê não é inscrita. Portanto, vê se estás inscrito, se faz favor e vamos lá. Vi o vinha ligando para véio no face, Orochinho. 3, 2, 1, PLAY! Eu estou aqui para introduzir o vídeo de hoje. O vídeo de hoje nada mais é do que uma continuação do outro vídeo de véio. Eu meio que gravei naquele mesmo dia. Só que naquele dia eu estava meio que mostrando os resultados das minhas conversas com o véio. Felice, eu te amo. Ah, velho, eu tenho que estar ao ouvir isto outra vez, mano. Nesse vídeo de hoje eu mostro o processo de conversar com outros véios e também eu ligando para eles no Facebook. Essa parte vai ser a melhor, velho. Ah, Leão, me manda outro áudio. Manda um cantando o hino do Corinthians. Meu. O hino do Corinthians, velho. O falecido marido adorava o Corinthians. E eu também. Manda, por favor. Vai, seu safado. É uma coisa bem dolorosa de assistir. É um conteúdo bem esquisito. Então ele é altamente não recomendável para pessoas que têm bom senso. Exatamente, mas nós não temos bom senso. Se eu não tenho, vocês não têm, o Orocho não tem, ninguém tem aqui, não é? Portanto, vamos continuar. Eu acredito que está bem engraçado, eu acho que vocês vão gostar. Mas antes disso, eu tenho que fazer aquela coisa que eu faço. Eu tenho que falar daquela oportunidade para você. Oportunidade comunista. A oportunidade de me dar o seu dinheiro. Ou então o dinheiro da sua mãe. Não importa, só dá para mim. Vamos, dê para mim agora mesmo. Eu não avisei tanto isso aqui no YouTube, mas saiu a coleção nova lá de Estrada. E está muito foda. Está muito foda, é? Olha essas pessoas bonitas usando as blusas novas. Olha que coisa maravilhosa. E você pode aproveitar a promoção comprando um moletom e ganhando duas camisetas. Você coloca um moletom e duas camisetas no seu carrinho e coloca o cupom DUASCAMISETAS. O link da loja está na descrição. Aproveita a promoção aí e é nóis. Mano, eu um dia tenho de comprar. Um dia tenho de comprar. Agora não. Mas logo se vê. Bom, e agora eu vou continuar a conversa com alguns caras e tentar criar conversa nova. Porque eu já mostrei para vocês as conversas que eu já tive. Porque você nunca pegou um negão tarado. Um negão tarado. Vamos tentar criar alguma coisa mais interessante do que aquilo. Podemos ser amigos? Uma música do Justin Bieber, velho. Ai. Salésio, Salésio. Eu quero muito mais que sua amizade. Quero seus ovos dentro de mim. Quero fecundar e procriar. Ele já nem se preocupa com nada. Quero ter uma família com você. Quero botar ovos com você, Salésio. O Salésio me mandou você, CZD. Eu acho que quer dizer você, casada. Estou deduzindo aqui que eu estou jogando alto. Não, ele está morto. O viúvo está morto. São as cinco letras que ele me mandou. O viúvo está morto. O marido está morto. Ele não me mandou nada além disso. Eu tenho que deduzir que é alguma coisa. Sou casada, sim. Mas tenho quatro maridos. Preciso de um quinto. Não estou satisfeito. Essa ainda não é a minha forma final. Exatamente. Estel. Hashtag estilo frieza. Deus, vamos ter aqui uma conversa. Eu posso gravar, mano. Na moral, é que hoje não estou a conseguir dizer as palavras. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Eu falei, oi a Leon. E ele falou, olá querida, como está? Eu falei, toca Teodoro Sampaio sem querer. Porque estava no meu Ctrl-C isso aqui. Eu estava vendo uma rádio 24 horas aqui no Face. Isso aqui estava no meu Ctrl-C. Ah, ok. Eu vou pedir para ele tocar Teodoro e Sampaio. Eu vou flodar isso. Meu Deus do céu. Tá, desculpa. Eu vou voltar para a conversa do A Leon que eu estava lendo. Aí eu falei, gosto de homens mais velhos. Quantos anos? 55. Eu falei, é novo, Horas. Eu gosto de homens com saco gordo. Você tem bolas grossas? Meu Deus do céu. Aí ele falou, hum, verdade. E aí eu falei, você tem bolas grossas ou não? Não gosto de homens com saco magro. E aí ele falou, digamos que sim. Eu falei, que delícia. Posso te chamar de meu sacudo? E ele falou, pode sim, minha filha. Vem para o meu zap. Ih, chamou de filha, velho. Chamou de filha. Não tem o zap, meu sacudo. Me desculpa. Esse aqui é o Jim. Ele me mandou, oi. Boa noite, amor. Aí eu falei, a minha noite não está boa. E ele perguntou, por quê? Eu falei, eu atropelei uma mulher hoje voltando do serviço. E aí ele, nossa. Aí eu falei, ela está desacordada aqui em casa. Não está respirando. Não é casa? Ele falou, leva para o ponto de socorro. Agora é hora de continuar essa conversa. Ela acordou aqui. Ok, vamos lá ver. Estamos conversando. Ela parece ser bem legal. Só que não lembra de muitas coisas. Espero que ele não mande a rola. Queima ou não queima? Ô, velho viado. Olha, o Aleon mandou uma mensagem. Você tem a chuta gordinha? Adoro chuta gordinha. Meu Deus do céu, Orochi. Ai, meu Deus. Ele está tentando jogar para cima de mim agora. Fazer o mesmo jogo comigo que eu fiz com ele. É? Aguenta. Aguenta. É tão larga que parece um saco. Tão dura que parece um pênis. Você gosta, seu safado? Posso esfregar minha postona em você? É que parece um pênis. Não me agrada muito. Mano, todos esses caras, eles são muito orgulhosos no sentido de, tipo... Eles não podem ser um pouco viado. Exatamente. Eles são muito héteros, velho. Pouco viado. Eles se ofendem demais. Se você insinua que ele é um pouco gay. Me manda um áudio bem safado, vai. Fala umas coisas que você gosta. Ah, eu gostaria muito de ver se... Olha este shape, velho. Meu Deus. Escuti ela. Espera, gente. Desculpa, não ouvi. É um pouco gay. Me manda um áudio bem safado, vai. Fala umas coisas que você gosta. Ah, eu gostaria muito de ver se... Escuti ela. Escuti... Essa secreção branca saiu. Ai, mano. Ele falou... Eu queria sentir essa secreção branca saindo de você e eu lambendo tudo. Eu olhei umas coisas estranhas. Tem tesão em umas DSTs aí. Eu ouvi você dizendo... Eu amo a censura, velho. Eu amo a censura. Tudo bem. Pode ser que não seja um corrimento de DST, uma secreção branca. Mas se chamar de secreção é uma coisa estranha. Quer minha secreção na sua boca, seu safado? Você quer, é? Vou soltar o caldinho branco pra você. Ah, meu Deus. Este vídeo está a perder o controle, velho. Virou bagunça. Seu puto. Engole minha secreção. Pronto. Vira o bagunça. Vira o bagunça. Vira o bagunça. Seu safado. Orochi, não, velho. Agora vamos pro chat do cara que eu falei que tinha sequestrado uma mulher que eu atropelei, basicamente. E aí eu perguntei pra ele se ele me achava bonito e se ele me comeria. E agora ele está mandando eu chupar a rola dele. Nossa, eu chuparia sim, demais. Você parece ser bem safado. Ai, como assim, velho? Seu safado. Oi, oi. Quer tirar minha virgindade? What? Mano, o cara literalmente não se importa que eu estou com uma pessoa morta na minha casa. Ele quer me ver em chamada de vídeo. Você me ajuda a esconder o corpo. Depois você pode me comer. Você é um fake. É o primeiro. Você é um fake. Você é um fake. Você que está assistindo a um fake. Todo mundo comentando. Você é um fake. Eu quero ver sem comentários. Você é um fake. Você é um fake. Somos todos fakes. Eu também vou comentar. Quem é que eu comento, eu também vou comentar. Você é um fake. Todo mundo comentando. O cara que sequer desconfia que é um fake, tá ligado? Antes de mandar a rola. Não sou, mas tudo bem. Acho que você é gay. Acho que você é gay. Não quer comer. Nice girl, Orochi. Está sendo nice girl. Um músico acabou de me chamar. O nome dele é Reginaldo. Eu sou músico. Eu sou músico e canto em seresta. Você gosta? Gosto. É hora de tentar tirar a leite dessa vaca aqui. Você é músico? Adoro música. Agora você chamou minha atenção. Canta pra mim em áudio, Reginaldo. Me conquiste. Ai, mano. Vai ser lindo. Vai ser lindo, Albirish. Eu mando um vídeo cantando e tem uma mulher no começo. Eu vou pagar de ciumenta. Quem é essa mulher do começo? Você é mulherengo? Não gostei. Quem é essa vagabunda, Reginaldo? Você tem que ter olho só pra mim, Reginaldo. Reginaldo. Ela é cantora, continua apagando de louca e vou dizer, fica com ela então. Deixa eu ver se eu não respondi alguém. A leão, me manda outro áudio. Eu estava batendo uma para o seu áudio. Batendo uma. Primeiro sinal. Na verdade, o Orochi dá muitos sinais que é um fake, mas mais um sinal. Opa, demora. Manta um cantando o hino do Corinthians. Meu falecido marido adorava o Corinthians. E eu também. Manda, por favor. Vai, seu safado. Seu safado. O Reginaldo, ele começou com uns papos estranhos. Falou que está em reunião com os caras. Eu não estou muito interessado nessa conversa, então eu vou finalizar ela. Ok, ok. A foto dos ovos dele. Eu sou legal se ele fosse no banheiro e tirasse uma foto dos ovos dele. Ele me pediu o personagem no Zap. Ele só quer saber de Zap. Eu não tenho Zap. Para de encher o saco com p*** de Zap. Meu Deus. Mano, por que eu tenho o Zap? Se tem um chat aqui, eu não entendo a lógica. Qual é a lógica, velho? Desculpa, Reginaldo. Me empolguei. Me desculpa. Não queria ser grosseira. Você é fofo comigo. Me perdoe. Sai fora, Reginaldo, pela sua própria saúde. Ah, velho, o cara mandou a p*** aqui. Pera, manda foto para a minha... Nunca conversei com o cara. Vai se foder. Do nada. Como é que uma pessoa que tem Jesus escrito na foto de perfil pode ser tão promíscua? E aí? O Reginaldo tinha me mandado boa noite, tinha me mandado dormir e agora está oferecendo a foto das bolas, mano. Quero sim. Mas só os ovos. Não deixa outra coisa. Ai, o Orochi, velho. Mas, mano... Nós merecemos este conteúdo, não é? Você gosta de ovos. Adoro ovos. Você gosta de ovos. Homens sacudos. Gosto quando homens sentam na minha testa e distribuem o peso dos ovos nos meus olhos. Gosto quando os... Que específico, velho. Os ovos quentinhos preenchem o buraco de meu globo ocular. É tão reconfortante. Olha só o pau do Reginaldo. Mandou? Não consigo ver suas bolas direito. Cara, eu não entendo isso. Eu não entendo realmente. Teve uma conversa que eu perdi aqui, onde eu estava tentando negociar as bolas do cara com ele. Ele não me mandava. Ele escondia as bolas dele na foto. E aí eu falava, me manda só a foto dos ovos. Eu não quero saber do seu pau. Eu só gosto dos ovos. E ele não mandava. E ele discutia comigo ainda. Mas por que? Ele não acreditava um bagulho desse. Tá, o Reginaldo mandou a foto da bola dele agora. Olha, Reginaldo. Gosto muito de você. Mas este ovo não me satisfaz. Nossa. Quebrou a autoestima do velho, velho. Gostaria de um ovo mais grosso. Me desculpa. Não vamos dar certo assim. Seu pênis... Meu Deus, coitado do homem. É da hora. Não se descontente com ele. Porém, os ovos que deixam a desejar. Eu sou uma mulher de ovos. Você não entenderia. É legal como os velhos ficam numa linha tênis. Meu Deus. Foto de Jesus e foto do pau. Agora eu estou conversando. É, mano. Não vou comentar. Conversando com o cara que eu literalmente confessei um crime. Literalmente, diversas vezes na conversa, ressaltei que eu estava com uma mulher desacordada em casa. Que eu tinha atropelado ela. E que ela não estava respirando mais. Mesmo assim, ele ignora tudo isso. Que foda-se. Nada disso importa. Foda-se. Não importa, velho. Me manda outro áudio. Bem safado. Dizendo o que você gosta que faça para você comer. Finge que eu estou na sua cozinha. E você está me mandando fazer coisas para você na cozinha. Eu gosto disso. Me pede um... Que tarada, velho. Que mulher tarada. Que eu achei. Almoço, sei lá. Vai, me trata como um objeto. Eu gosto disso. Vamos. Peça para eu fazer um ovo com cuscuz para você. Olha lá. O Aleon mandou o áudio cantando o hino do Corinthians. Eu não sei cantar o hino do Corinthians, não. Até porque eu não sou coritiano. Mas eu quero que seja mais ou menos assim, né? Salve o Corinthians. O campeão dos campeões. Mano, como é que eu sei, velho? Acho que é o único hino de clube brasileiro que eu sei. Eu só sabia aquela parte. Salve o Corinthians. Epa, vou parar que... Gente, eu não tenho time nenhum brasileiro, tá? Tirando a seleção. Mas a seleção não é time. Seleção é time? Não. Seleção não é time. Para mim é a seleção brasileira. Nossa, mano. Por quê? Agora olha o que eu tinha falado sobre insinuar qualquer coisa que seja gay para o cara. Como ele fica puto. Me manda uma foto do seu cu agora. Eu adoro o cu de homem. Você tem que adorar o pau de homem, né? Pau de cu não. Eu amo que ele está colocando bodybuilders enquanto eles falam, tá ligado? Pode falar umas coisas safadas enquanto diz o meu apelido. Meu apelido é Alan Zoca. Oh, meu Deus! Alan Zoca. Fala que vai me comer e me chama de Alan Zoca. A melhor parte é que nada disso é falsidade ideológica. Porque a foto do meu perfil sou eu mesmo. Só estou me divertindo online com os meus amigos. A diferença é que meus amigos têm 70 anos. Gostam de cantarino do Corinthians e mandar foto dos ovos. Não gostam. Mandou? Vai tomar no cu. O Reginaldo, bora! Reginaldo, manda um áudio cantando para mim. Cantando enquanto bate uma. Por favor. É meu fetiche. Eita, velho. Meu Deus. Deus, o Reginaldo mandou o áudio. Cantando e batendo punheta. Eu não consigo, gente. Ok, vai. 3, 2, 1. Reginaldo, com todo o tempo. O que eu sinto é o que eu sinto é o que eu sinto é o que eu sinto. Nossa, que delícia. Eu estou molhada. Canta uma para o Teodoro e Sampaio, por favor. Eu também estou molhado. Eu estou suando, velho. Eu estou tremendo de tesão. Canta, vai. Obrigado para o Reginaldo. Calma, deixa eu ver um efeito legal aqui. Ai, Reginaldo. Olha só, esse é legal. Carai. Oi, safado. Meu Deus, velho. O cara está desse jeito, tá ligado? Meu Deus, não está... Entrou alguém aqui agora. Quem? A sua esposa. Ah, mano. Eu estava desconfiando que o Reginaldo tinha esposa, porque tudo ele falava baixinho. Tudo ele se escondia para fazer. Vai comer sua esposa, tá ligado? Sai do Face. Mano, foi essa tipo de indas dos velhos. Não vou te bloquear. É sério. Canta agora. Eu sou mandona e safada. Quero ouvir você cantando. Eu sou mandona. Vai no quintal ou sei lá. Eu sei que está mandona, tá? Foi piada. Sei lá. Se você me ama, dá um jeito. Ah, o Reginaldo não quis cantar o hino do Corinthians para mim. E um homem que não canta o hino do Corinthians para mim está bloqueado. Adeus, Reginaldo. E o Aleon gravou meu áudio de Alanzoca ou não? Cadê meu áudio, Aleon? Você me enganou? Ah, o Aleon me enganou, mano. Ele me delineou. Bloqueia. Nossa, que filho de uma puta. Eu... Mandei minha busca pra ele. Geraldo me mandou mensagem agora pela primeira vez dizendo... Você é... Uepa! ... mesmo? Sim, eu sou... Uepa! Meu... O quê? Meu Deus. Será que ele acha que eu sou da família dele? Eu acho que sou sua prima, Geraldo. Não, mano. Nossa, que coincidência. Você é o Geraldinho? Ó, eu só espero muito que ele seja o Geraldinho. Veja lá quem for o Geraldinho. É, é, pois manda pra lá, né? Posso te chamar pelo nome do meu marido morto? Era Carlos. Eu vou continuar com essa história de louco pra alguém desconfiar, velho. É? Não sou sua prima. Sou sua... Talvez a minha prima. Meu irmão é Carlos. Eu não vou conversar com esse cara, não tô ficando estranha essa conversa. Pessoal demais. Gostei! Gostou, safado. Eu vou continuar com... Eu gostou de ser chamado Carlos? Converso assim. Seu peito, tudo. Caralho, tem que tirar foto da teta de algum cara, mano. Deixa eu ligar pra ele, vai. Deixa eu botar o efeito de voz aqui. Vamos lá. Geraldo, você vai morrer. Pode falar. Geraldo, você está morto, Geraldo. Considere-se morto. Caralho, eu burrava-me todo. Eu burrava-me todo. Então você não é minha prima. É, Geraldo. Eu acho que deu pra entender quando eu falei que eu ia te matar. Nossa, vai ter uma... Essa conclusão. Eu tô num hospício, velho. Eu tô na p*** de um hospício. Os caras não são só velhos. Eles são velho e louco. Velho e louco. O vídeo de hoje foi esse. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. Meus parabéns. E eu queria relembrar vocês da promoção. O link tá na descrição. O pão, duas camisetas. E queria falar também do canal secundário. Onde eu tô postando cortes de live lá. Pra você que não tem paciência de ficar assistindo live inteira. Lá vai tá cortadinho pra você. Pra você que é que é piçoso. O nome do canal é Orochi2. Segue lá. Orochi2. Eu já rejei alguns vídeos do Orochi2. E ajudar a subir um pouco a relevância daquele canal lá. E também pra ficar um canal de backup pra esse canal aqui. De vez em quando eu faço alguns vídeos com um tema mais sensível. Ou alguma coisa que eu não quero postar aqui. Pra não prejudicar meu canal principal. E eu acabo postando lá. Então segue lá pra dar essa força. Tamo junto. E até mais. Tamo junto, Orochi2. Nossa, são foda as tampas. Mó legal, véi. É isso. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Orochi no Facebook. Velho. Eu acho que se há coisa que é perigosa. É o Orochi no Facebook. Mano. Olha o que ele faz. Olha o que ele consegue fazer. Mano. E com ele descobrimos um mundo que não iríamos descobrir. Não é? Que é o mundo dos veios no Facebook. Aquilo parece o Tinder. O Tinder é pra pessoas mais novas. E quem é mais velho vai pro Facebook. É isso. Mas mais velho com força. Às vezes nem é velho de idade. É velho de mentalidade. Também tem muito isso. Por isso é que não conhece o Tinder. Tá ligado? Nem conhece. Só conhece o Facebook. Gosto muito destes vídeos do Orochi no Facebook. Já é o segundo. Ele deve trazer mais vezes provavelmente. Porque o público adora. E é isso. Espero que tenham gostado da minha reação. Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau!